Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de TK no canal. E hoje galera, vamos no último vídeo, eu joguei com o King, fiz alguns quebras e tal. Hoje nós vamos numa batalha aqui com o Pou galera, isso mesmo. O Pou eu não me recordo muito galera, jogo de luta aí, o Tekken basicamente, faz um tempinho que eu não joguei. Então já sabe né, a gente vai dar aqueles combos marotos. Mas galera, tá afim de comprar esse jogo ou outros jogos mais baratos, é na Flaw Games, link na descrição. Basta vocês clicarem no link na descrição, vocês vão saber tudo a respeito do que tá sendo vendido, lançamentos, atuais lançamentos e tal. E o pessoal que tá afim de comprar, que é de outra cidade, que não é de Limeira e nem de região, lembramos que ele também entrega no sistema aí do Mercado Livre. Então quer dizer, seu jogo vai tá chegando aí, independente de que dia que seja, mas vai tá chegando, tá? Vamos lá galera, luta de promoção cara, o que que é isso cara? Não quero te machucar, mas lutarei se for preciso. Rorre! Cara, eu não tô errando os combos dele cara. Ah, agora foi alguma coisa. Caraca velho, o Pou tá diferente de jogar com ele cara. Ó, aí sim. Eu não recordo os combos dele galera. Eu tenho que me recordar dos combos dele galera, os combos certinho e tal. Mas a gente vai se recordando galera, vamos aí. Vamos mostrar um pouquinho do gameplay, logicamente. Que o tio Betano joga pra caramba velho, tá jogando mesmo, meu Deus do céu velho. Eu gostaria muito que o pessoal do YouTube fizesse vídeos do Tekken, mostrando qual é que é o jogo, os caras pró aí que jogam pra caramba mano. Mas é o seguinte cara, o pessoal não tá dando muito crédito pro jogo, mas o jogo tá excelente cara. O jogo particularmente tá bom pra caramba. Só precisa né, só precisa aprender a jogar a metralha, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Aí sim cara. Ah, mano. Deviu o Jin. Ah, lembrei já um coisa. Acho que é outro soco galera. Ah é, é isso aí mesmo, olha lá. Tô lembrando, os combos devagar. É, tamo indo, tamo indo, mais ou menos. Aí tamo indo, olha, o cara se mata ali sozinho. Ah, fazendo sensualização ali. Você é louco mano. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu tô jogando offline galera, porque do jeito que eu jogo aqui, se eu for, se eu for jogar online, imagine galera. Eita, essa mulherzinha difícil cara. É muito difícil essa mulher velho. Vamos lá. Vamos lá ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mishima Building. Building. Vamos lá fi, vamos começar logo. E o Paul tá bem acabadinho velho, dos últimos gameplays que a gente tinha aí. Você vai se machucar, é, eu vou me machucar mesmo, fi. Ah, é outro chute aqui galera. Aê, ó, foi. Que isso cara? Não entendi cara. Ah, mara aí. Eu ia dar o chute lá, não deu cara. Eita. É a luta de promoção cara. Vamos ver se a gente consegue uma promoção aí cara. Vamos lutar com o Paul aí. Lembrando galera aqui, tá ligado né. O jogo é na Fall Games cara, esse jogo aí. E é entre outros jogos, tudo que a gente joga. Só não tem o Ark, o pessoal tava perguntando. Tem Ark na Fall? Não cara, não tem porque o Ark ainda ele é mídia digital. Ele é só vendido na Xbox Live né. Mas, quem sabe um dia saia mídia física. Eu acho meio difícil, mas quem sabe um dia saia. E lembrando que sexta-feira agora vai ter, vai ter a atualização do game. Espero que a atualização venha boa cara. O que é isso cara? Ah, Reihach. Esse Reihach é embaçado cara. Tá louco velho, não? Eu tô errando o combo cara. Ah, o quebrinha dele ainda famoso hein. Toma. Já era fi. Só não quebra. Promovido a 8 TK Kill. Sei lá. Eita rapaz, agora é só a Kazumi. Vamos lá. Será que é luta de promoção também? Galera, eu vou tá finalizando essa luta aqui. Depois a gente vai tá finalizando o vídeo. Mas é só pra mostrar um pouco do jogo né. Alguns lutadores e tal. Que o Team Metal é ruim pra caramba. Mas é mais pra vocês curtirem mesmo né. Espera aí que vocês gostem né. Like favorito. E mano. Assiste o vídeo até o final o pessoal que tá assistindo aí cara. Porque mano. O pessoal fica fazendo algumas perguntas a respeito de alguns vídeos. Algumas coisas. Matando dúvida. Normalmente eu sempre falo as dúvidas em vídeos finais. Tá? Então vamos lá galera. Assiste até o final aí pra saber o que tá pegando. Ó a apresentação dela é foda cara. Vou morrerá Vixi, vixi Ah, ela baixou, cara Deu um rage, cara Que isso, meu irmão Ah, não, não vai se transformar não, mocinha Fica bonitinha Não, ah, mano, agora vai ficar Agora vai ficar pelado ali Não vai dar certo esse negócio Ficou tudo branco Meu Deus do céu Que isso, cara Que apelação, mina Vamos morrer, seus ossos Oxe, vai usar o leão mesmo Oh, é louco, velho É louco, mano Ah, meu Deus do céu Ah, morri Eu louco, vai, meu amor Para meu! Ei! Tô louco, velho! Não pode... Isso aí! Você vai usar o leão mesmo, filha! Vai usar o leão mesmo, Zé Ruela! Morreu! Vai virar um anjo agora? Tchim 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 tchim! Aí pronto, zerei! Zerei o jogo! Pronto, acabou! Acabou! Acabou a série, acabou tudo! Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Like favorito, se inscreva no canal do Tchim Vetal! Tamo junto e é nóis! Você vai fazer esses vinhos metre Tchim pra você que eles 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 querem! Seанийop Arena!